Vamos então dar as últimas notícias do que está acontecendo aqui na Austrália? Vamos conversar! Namaste, gente! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... E como sempre, vídeo pedindo desculpa porque tem... Ó, tem barulho de passarinho até se chega nessa casa. Eles são atacadíssimos e não tem jeito. São passarinhos australianos, então... Tô falando sobre a Austrália, vai ficar ele aí. Ó, tá muita enrolação. Vamos falar o que interessa? Ó, não vou ficar lendo. Eu vou ficar te contando as coisas que eu tô ouvindo daqui porque... Ó, não dá pra entender. Primeira coisa, fiz vários vídeos falando sobre essa queimada que tá acontecendo na Austrália, que tá destruindo tudo. Os vídeos estão aqui, tá? Tem mais vídeos, mas aqui você vai ver pelo menos vídeos... O primeiro vídeo quando a Austrália tava queimando esse ano... Não, ano passado, né? 2019. Depois um vídeo de um resgate de um koala. Depois outro vídeo... Explicando melhor como é que estão as queimadas aqui. Além disso, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Deixa eu te explicar. A Austrália tem um problema grave. Sempre tem ou queimada ou sempre tem enchente. Não tem jeito. A gente tá muito acostumado aqui quando chega o mês de setembro, começa a queimar tudo. Mas não chega a destruir do jeito que tá destruindo agora, tá? Não é desse jeito. Bom, resumindo, perdemos o controle. O fogo tá catastrófico. Tá acabando com tudo. Última coisa falada é que mais de meio bilhão de animais mortos. Mas essa conta, ó, não serve. É muito mais do que isso. Estamos defasados. Tem gente que já fala que já passou. Ó, já dobrei essa conta. Enfim, os que sobreviveram quando voltarem pro seu habitat natural vão acabar morrendo de fome e de sede porque tá tudo destruído. Então é calamidade total. Isso corta o meu coração. Isso acaba comigo. Mas essa é a realidade da Austrália. Além disso, o nosso primeiro ministro relapso, né? Que foi passar férias no Havaí enquanto a Austrália ardia em fogo. Ele tá sendo atacado por Deus e o mundo. Parece que acordou pra vida. Ou se não acordou, alguém no partido dele falou faça alguma coisa. Ele destinou mais de 2 bilhões de dólares pra reconstruir a Austrália. Isso não é o suficiente. Apesar de ser muito dinheiro, mas pelo menos é algum começo. E ele tá dizendo que se precisar vai colocar mais. Isso vai fazer com que a economia da Austrália dê uma balançada. Por incrível que pareça, em janeiro. Na época que eu estou gravando esse vídeo, choveu um pouquinho mais forte nas regiões das queimadas. Também aqui em Sydney e em Melbourne. Então isso deu uma aliviada. Mas também o ar daqui não adianta. Tá uma porcaria. Muita gente doente já é considerado o pior ar do mundo. Não pela poluição, mas essa fumaça tóxica. Porque a gente respira essa fumaça. Que aliás viaja o mundo. E depois volta pra o sol. Enfim, tá uma catástrofe. Você já viu nos vídeos que eu te indiquei. É catastrófico. Eu vivo doente. Já me acostumei. Existem muitos estudos dizendo que muita gente vai ter problemas de câncer no futuro. Por causa desse ar que estamos respirando agora. Porque o resíduo tóxico gruda nos pulmões das pessoas. E aí vai ser o fusoê. A senhora está se preparando então para o sistema de saúde daqui a 10 anos. Porque o bicho vai pegar por causa disso. E do jeito que a coisa vai, com o negócio do aquecimento global. A gente não sabe se isso aqui vai piorar. Porque talvez no ano que vem a gente tenha uma queimada muito pior. Porque nada é feito. Nada é feito pra mudar. A emissão de gases poluentes por aí vai. Não. Tem uma coisa que está sendo feita aqui que você não vai acreditar. Olha eu fugindo do assunto, mas faz parte. A Austrália decidiu matar mais de 10 mil camelos. Sim, a Austrália tem camelos. Na verdade não são camelos com duas corcovas. São dromedários. Daqui só tem uma corcova. Porque eles consomem muita água. Pelo menos numa região onde tem esses camelos. Porque tem camelos em um monte de lugares aqui da Austrália. E por incrível que pareça, porque o pum que eles soltam afeta a camada de ozônio. Agora, peraí. Você mata camelo? Eu entendo o negócio do beber água, mas... Porque pra evitar a emissão de gases tóxicos que acabam destruindo a camada de ozônio. Não tem que parar algumas empresas que fazem coisa muito pior. São as coisas ridículas da Austrália. E mais do que isso, eu até entendo que naquele momento, matando, acabando do jeito terrível. Porque eles contrataram pessoas que vão matar esses camelos pelo ar. Então eles chegam de helicóptero e acabam atirando em tudo, matando. Olha, é uma coisa de uma crueldade horrorosa. Você acaba até fazendo assim, maquiando uma situação. Naquele momento, vai sobrar um pouco mais de água para os outros animais. Eu até entendo. Mas você acha que matando 10 mil vai fazer alguma coisa? Sendo que a gente tem mais de 2 milhões de camelos aqui na Austrália. Aliás, olha a população de camelos. Mas enfim, matar 10 mil, do jeito que eles se reproduzem, é tudo errado. Aliás, eu também fiz um vídeo que, aliás, está bombando nesse momento. Mostrando que a Austrália mata gatos selvagens. Olha esse vídeo aqui. Então você vê que barbárie aqui na Austrália acontece. O governo faz coisas que não aparecem na mídia. Não dá para entender. Não sei se existe uma censura. Eu não sei por que a mídia não fala nada. Quando a gente fica sabendo é através de mídia internacional. Enfim, é muita barbaridade. Mas eles tentam controlar de um jeito. Eles tentam salvar o ecossistema. Acaba fazendo burrice, burrada. Porque trazem animais que acabam aumentando o efeito de pragas. E depois tem que matar. Olha, não dá para entender essas coisas da Austrália. Eu também não entendo nada disso no meio ambiente. Mas é só para você ver as barbaridades. Outra coisa. Muitos soldados foram designados. Soldados do exército, tá? Para tentar ajudar a acabar com esse incêndio. Eu vi isso. Não sei se é verdade. Parece que eles conseguiram controlar um pouco mais também. Porque eles criaram... Sabe o tipo de brigadas? Quando você faz aqueles buracos, assim, na terra. Então, o incêndio para. Não sei se é verdade. Mas tem muita gente falando isso. Então, muita coisa está sendo feita. Além disso, ajuda internacional. Tudo quanto é país do mundo inteiro. Está ajuda na Austrália nesse momento. A Austrália continua queimando. Mas, com um pouquinho de chuva. E também com um pouco mais de inteligência sendo usada. Depois de meses. Parece que a gente consegue barrar um pouquinho do que está acontecendo. Tá? Mas ainda continua queimando. Ainda continua devastando tudo. E, olha. Do jeito que a coisa está, eu não sei como vai ficar a economia desse país. Além disso, turismo perdendo muito. Muita gente desistindo de vir para a Austrália. E aí? Essas cidades rurais que estão sendo destruídas. Não tem outra forma de sobreviver sem o turismo. E aí, o que acontece? Colapso. Economia. Ó. Lugar destruído. Sem turista. Aí, pior. Então, a Austrália ainda precisa de turistas. Então, a Austrália está num momento terrível. O ar está péssimo. Está tudo errado aqui. A gente não sabe como a Austrália vai se recuperar disso tudo. Mas, a gente tem fé. Porque, querendo ou não, é um país de primeiríssimo mundo. E eu acho, sim, que o governo vai fazer de tudo para recuperar tudo da Austrália. Sua imagem, economia, enfim, natureza. Mas, a gente não sabe, tá? Então, isso é o que está acontecendo nesse momento. Deixa eu te dar um toque. Se você quiser saber sempre mais coisas sobre a Austrália, se você me seguir no Instagram, no Instagram, em tempo real, eu sempre falo mais coisas. Então, fica mais fácil de você entender tudo da minha vida. Na Austrália, também, coisas que eu gosto, tá? Então, segue esse link que está aqui embaixo. Vai lá no meu stories, porque você vai estar sempre vendo uma coisa nova. E é sempre em tempo real, tá bom? É isso. Isso é o que eu posso te falar da Austrália nesse momento. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Mas, tem que apertar o sininho da notificação. E aí, quando você aperta o sininho da notificação, ele fica cinza escuro. Bem escuro mesmo. Quando tiver cinza escuro, você vai ser notificado de todos os meus vídeos. Eu espero que seja. A gente nunca sabe, né? Quem vai entender o YouTube? Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Da mais tempo, gente. Tchau. Tchau.